Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Você tem aquela maquininha overlock chinesinha e tá só cortando linha ou fio? Assista esse vídeo até o final que eu vou te dar umas dicas o que é que pode estar acontecendo. Eu acho que você consegue resolver. Me chamo Carlos Reis, trabalho há mais de 25 anos com máquina de costura. E vamos direto ao ponto e solta a vinheta! Pronto pessoal, essa é a nossa maquininha overlock chinesinha chamada a semi-industrial da Butterfly. Não importa a marca, que seja desse sentido aqui. Ela tá só cortando linha, você enfia tudo direitinho, embaixo, em cima, agulha boa e ela continua cortando linha. Eu vou te dar umas dicas o que é que pode estar acontecendo com a sua máquina. E você vai verificar aí, ok? Então, vamos lá! Bom, em primeiro lugar, eu preciso abrir ela aqui. Eu vou tirar o pezinho calcador e vou tirar a chapinha. Você também vai precisar fazer isso lá pra você ter um acesso melhor. Então, vamos lá! Vou tirar primeiro com a chavinha de boca 7. Nós vamos tirar o pezinho calcador. É a mesma chavinha que você tira a agulha, tá bom? Basta você folgar. Não precisa você tirar o parafuso todo, tá? Você folga uma certa parte, suspende a agulha de volta e eu, ó, simplesmente tiro ele. Pronto! Ele tem uma roelinha no parafuso. Essa roelinha tem que ficar pra ele entrar por baixo. Pronto! Vamos tirar essa chapinha, tá? Vai ser, precisa tirar ela. Ok. Isso aqui é fácil. É só botar no local direitinho. E o parafuso já é cônico. Quando você aperta, ele já vai pro lugar. Pra você retirar essa chapinha, ó, ela engancha, tá bom? Então, você segura ela aqui, vai rodando a chapinha, vai puxando, vai descendo, vem por fase, sobe, que ela sai. Ela engancha na looper, por último engancha na agulha. Aí você ergue a agulha, que ela sai, ó. Pronto! Feito isso aqui, você vai precisar tirar essa pecinha também daqui, ó. Que é a pecinha que protege ali pro tecido bagar, se não entrar ali pra dentro. E vai precisar tirar essa daqui também, tá? Não vou tirar essa daqui não. Basta tirar essa daqui, ó. Também basta você só folgar os parafusos. Não precisa você extrair o parafuso todo, tá? Você só folga ele num certo tempo. Que ele vem, ele já tem essa partezinha que você coloca e traz ele pra aqui. Ok? Pronto! Feito isso, você vai observar o seguinte. Geralmente sua máquina vai estar cheia de linha, de sujeira, limpa direitinho. É esta looper inferior e esta looper superior. Eu não vou tirar ela. Eu acho também que você não deveria tirar, porque ela tem as posições corretas de estar no lugar correto. Então, essa daqui é a superior, ela trabalha desse jeito. E esta daqui é a inferior, ela trabalha desse jeito aqui. Ok? Então, o que é que você vai fazer? Vamos primeiro nessa daqui que é a inferior. Você vai passar o seu dedo nessa posição aqui. Seria nessa posição aqui. E por aqui por cima. Ela tem que estar lisinha, sem estar enganchando nada. Tanto assim, como assim, como assim. Então, você vai passar o dedo aqui, aqui e aqui. Geralmente, a agulha deu uma pegada, quebrou e fez um arranhadinho. Então, esse arranhadinho é que faz falhar ponto e cortar a linha. Tá? Então, principalmente essa parte aqui. Porque ela vai aqui, pesca a linha. Quando ela volta, a linha vem por aqui. E passa em velocidade, que esse arranhadinho que está na ponta dela vira tipo uma gilete. Corta facilmente. Então, não precisa você tirar. Então, desse jeito aqui, passou o dedo ali, está enganchando. Pronto. Você vai providenciar uma lixa. Uma lixazinha. Não pode ser uma lixa muito grossa. Essa daqui, por exemplo, está grossa. Essa, por exemplo, está grossa. Mas é só para eu te explicar. Pode ser uma lixa de ferro ou uma lixa d'água. Fina. 200, 220. É uma lixa fina. Não precisa ser muito fininha também, não. Então, você vai dobrar ela assim. E você vai fazer assim. Se ela está enganchando aqui, você vai encostar e vai puxar. Nunca levar para dentro. Só encosta e puxa. Encosta e puxa. Passa o dedo. O lado de cá está enganchando? Você muda de posição. Vai sempre fazendo nessa posição assim. Beleza. Tá bom. Em cima está enganchando? Faça assim. Por cima. Pronto. Tá, beleza. Passou? Ótimo. Passa quantas vezes for necessário. Até ela ficar lisinha. Tirou aqueles arranhados que estavam? Você vai voltar aqui e vai fazer o mesmo processo com as costas da lixa. Sempre de dentro para fora. De dentro para fora. Porque senão você vai estragar a sua looper. Tá bom? Passa por aqui por fora. Está enganchando? Passa por aqui. Só um pouquinho. Pronto. Passou. Poliu. Você vai polir. Poliu. Passa o dedo. Está lisinho. Está ótimo. Está resolvido. Pronto. Aí você vai passar para essa daqui que é a superior. Do mesmo jeito. A superior está desse jeito. Você passa o dedo aqui. 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 Onde está arranhando? Tu vem com a lixa. Do mesmo jeito. Olha. Sempre de dentro para fora. De dentro para fora. Faça isso aqui. Pelo lado de cá. Se está arranhando para o lado de dentro também. Você passa poucas vezes. Pronto. Para você não danificar. Porque isso aqui. E essa ponta aqui. Sempre as pontas do lado de dentro. É quem é o principal para fazer pescar as linhas. Tá bom? Então não judia muito desses lados de fora não. Mais os lados de dentro. Que geralmente é que está estragado. Tá bom? Terminou. Fez direitinho. Torna a virar aqui. Faz o polimento. Bonitinho. Pronto. Passou. Ok. Você não mexeu nos parafusos. Tá? A não ser que dê uma pancada muito forte. E ela se desalinhou. Aí já é outro departamento. Mas se estiver costurando e cortando linha. Isso aqui resolve o seu problema. Feito isso aqui. Ótimo. Tá perfeito. Ok. A agulha tá boa. Tá nova. Ótimo. Perfeito. Pronto. Feito isso. Você vai olhar aqui também. Tá vendo essa pecinha aqui? Chama-se unha. É a unha da chapinha. A agulha trabalha aqui dentro. Vai e volta. A looper passa por aqui e volta. Que é para pescar a linha da agulha. Então você observa que às vezes ela não está alinhada e às vezes a agulha comeu, fez um dentinho bem aqui assim ó. Essa tá perfeita tá? Mas a sua pode ter feito um dente aqui. Mas a sua pode ter feito um dente aqui ou pelo lado de cá. Se ele tiver fundo, é melhor você substituir esta peça. Tá bom? Leva numa loja, compra, troca que fica melhor. Porque é difícil você ter... Nós temos uma retificazinha que a gente consegue polir quando não está tão fundo. Mas fica ruim para vocês aí. Então é melhor substituir. Isso aqui também faz falhar a ponta e corta a linha. Ok? Tanto na chapinha como também essa unhazinha aqui ó. Do pezinho calcador. Tá vendo ele aqui direitinho? Às vezes ele faz também um dente aqui e outro aqui da agulha ou da lúper. Tá bom? Também ele engancha, não forma a trancinha direito. Ok? Se tiver ruim, troque. Às vezes vende só essa unhazinha. Ou então você tem que comprar esse pezinho por completo. Ok? Feito isso, é só você montar tudo de volta. Coloca aqui do mesmo jeito que tirou. Passou aqui, é por fase. Roda para a agulha descer. Vai para frente. Sobe de novo. Pronto. Encaixou. Nada de forçar. Caçou direitinho. Casou direitinho. É só vir com os parafusinhos. Cada um no seu lugar. Certinho aqui. Pronto. O outro aqui é o mesmo parafuso. Qualquer lado é lado. Basta você vai encostando. Depois você dá o aperto. Porque ela é cônigo. Quando você aperta, a chapa já vai para o local. Feito isso, você já aproveita e coloca essa pecinha no local. Direitinho. Porque ela tem um lugarzinho certinho. Vai rodando ali que ele encaixa certinho. Encaixou. Pronto. Aí você põe esse parafusinho no local. Isso aqui é importante. Que ela tem que ficar junto da faquinha. Você baixa a faquinha todinho. E pega essa pecinha. Está vendo ali? Ela tem que ficar encostada. Não precisa apertar não. Forçar muito. Você encostou, está ótimo. Vem aqui e aperta esse parafuso. Ó. Ele sobe e desce. Que quando o tecido vem, desce aqui. Não entra. Ok. Muito importante. Pronto. Fechou aqui. Vou botar ele na posição correta que ele estava. Pronto aqui. Ok. Já vem com esta aqui. Já encaixa certinho ali. Traz para o lugarzinho dela direitinho. Ó. Ela entra ali por baixo. Tá. Passou ali. Ótimo. Já aperta logo ele. Nem precisou tirar essa peça aqui, ó. Aquela outra chapinha ali. Ok. Feito isso aqui. Vamos botar o pezinho no calcador. Ó. Essa arruelinha aqui, ó. Traz ela para cá. Que eu preciso que ela fique, é, assim, para essa peça entrar ali, ó. Aí você ergue para a agulha subir. Pronto. Já procura ele no lugarzinho certinho ali que ela passou. Aí você desce a agulha. Que fica mais perto aqui, ó. Para você apertar o parafuso. Aí você centraliza aqui, ó. Não pode ficar muito para cá. Nem pode ficar muito para lá. Você tem que botar para a agulha passar livre ali. Pronto. Feito isso aqui. Você vem devagarinho. Vai apertando ele ali. Pronto. Que ele está no lugar certinho. Pronto. Feito isso aqui. Está apertado. Baixa o pezinho no calcador. Passou bonitinho. Pronto. Aí você vai enfiar sua máquina perfeitamente certinha que ela vai funcionar. Nós já temos explicando como enfiar os fios e a linha perfeitamente corretamente. É só clicar aí nesse link que você vai direto nessa maquininha ensinando como enfiar. Porque se você enfiar errado, deixar de passar em algum local, também ela fica cortando linha. Se está tudo perfeitozinho aqui e continua cortando, você enfiou errado. Tem que prestar atenção. Tá bom? Tá vendo aí, pessoal? Não é difícil. Basta prestar bastante atenção. Então, você tem que corrigir esses pontinhos que eu te falei lá, mostrei no vídeo, que geralmente você vai conseguir botar sua maquininha overlock para funcionar. Agora, se você mexeu em outros pontos e conseguiu desalinhar ela, aí fica mais difícil. Essas dicas é para você estar costurando, evitar cortando linha, às vezes falhando ponto. Essa dica aí resolve o seu problema. Tá bom? Espero que você tenha gostado. E qualquer dúvida, ponha nos comentários. Se a gente não tiver vídeos, pronto, a gente vai produzir para você. Tá bom? Por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Tchau, tchau. E aí E aí E aí